Beleza pessoal? Estamos aqui no centro de Blumenau Acabei de fazer um vídeo aqui Da festa da Otumpe Fest Desfile Desfile, né? E aqui é onde que eu tô mesmo É onde que é o teatro, né? Tá fechando? Entendeu? E aqui na frente é a Avenida 15 Um sucesso O desfile aqui, gente Um sucesso Carlos Gomes, né? É Show, né gente? Matou com uma canseira De ficar duas horas ali perto Duas horas e as outras duas que ficam lá É, duas horas e meia Tô com meus dedos Tô com meus dedos Canção Demorando, né? Demorando, né? Meia só chover, gente Mas não choveu Tinha uma garoa só, só Foi uma festa Foi uma festa Tentei fazer uma live A live não... A internet não deu Não sei porque, gente Lá na Vila Germânica A internet pegou bonitinho Não caiu nada Vamos lá então Tem que abrir o sinal Tô com o tomo Pode ir, certo? Aqui é a rua 15, tá, né? Essa direção que nós estamos indo lá Vamos lá pra prefeitura Não tem o que fazer, gente? Se obrigado é andar aqui, tá? Eu tava num estacionamento Ali no lado do teatro Paguei R$30,00 pra deixar o carro o dia todo Dia todo não Duas horas ali, né? 15 horas ou hora, né? As pessoas participaram bastante, tá, né? Participaram mesmo Já tem um vídeo lá da Vila Germânica Que eu fiz lá Deu um sucesso, tá, gente? Eu fiz uma live E deu legal Aí eu comecei a fazer aqui, gente Segurou, você viu? Quando começou o desfile Tu vai ver um vídeo depois Caiu a internet Aí eu fui obrigado a fazer essa gravação pra você Depois tu vai ver o vídeo aí Isso aqui eu só tô fazendo um vídeozinho de saída, né? Vamos lá. Vamos ficar até que hora? Tem que cuidar que o pessoal é tão bêbado aí, tá? Olha, o choque rolou hoje aí. Tem um carro vindo lá atrás também? Nenhum golin, né? Não. Nem molhou o bico. Nem o bico não deu de pegar. Hoje é dia 15, né, Natan? Dia 14. Dia 14 de outubro, né? 14 de outubro num sábado de 2023. Passei um dia inteiro aqui em Blumenau hoje. Uma coisa que eu observei, né, gente? Ali no desfile ali. Quem se diverte são o próprio... As pessoas que estão fazendo o desfile, gente. Fazem uma festa. Uma festa. Os trajes típicos de alemão foram muito bem... Bastante usados, gente. Outro, a característica, assim. Olha lá, com essa menina aí, ela tá vendo? Então, então... O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? 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 O que é? O? O que é? O que é? O?